Começamos mais um episódio do Pod Elas à Frente de Mulheres para Mulheres. Já convido todos vocês a nos acompanharem no arroba Empreendedorismo em Elas e também todos os canais do Grupo Diário, Rádio CDN 93.5 FM, como também na TV 526 e 26, que é Net Claro. E também mostrar que você apoia esse movimento do Empreendedorismo Feminino de Santa Maria, onde a gente traz mulheres que transbordam nos negócios. Vamos receber a Gisela Azevedo e junto com a Gisela a gente vai receber a nossa convidada de hoje. E aí, Gi? Ai, é sempre um prazer estar aqui. Já está acostumada de estar no Grupo Diário? Estou em casa. É muito bom estar aqui, é muito bom fazer parte desse movimento, é muito bom receber novos rostos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E conte para nós. Vamos receber então a Liliane da Costa, psicóloga, mentora e treinadora comportamental na área de carreiras e lideranças. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao movimento. Muito obrigada. E que você se sinta em casa hoje aqui no nosso bate-papo que a gente vai ter. Ai, que legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Me sinto muito feliz e honrada em poder estar contando a minha trajetória, falando sobre o meu empreender, sobre a minha carreira. Participar do movimento é algo muito importante para mim, é algo que eu acredito. Então, me sinto muito feliz por estar aqui nesse momento. A gente que agradece e eu gostaria que tu compartilhasse com a gente, com quem está nos ouvindo, nos assistindo, quem é a mulher Liliane da Costa? Bom, a mulher Liliane da Costa é uma mulher muito corajosa. Eu sempre gosto de falar assim que eu me considero uma pessoa disruptiva, né? Eu gosto dessa palavra. É, eu também gosto. Eu aprendo tanto com vocês. Ai, que bom. Que palavra linda, né? Disruptiva, que quebra os padrões. Isso aí, exatamente isso, né? Uma mulher que quebra padrões, assim, né? Então, eu acredito que empreender já foi quebrar um padrão familiar, né? Porque eu venho de uma família, né? Que não tem empresários, né? E eu fui a primeira, né? A empreender. Então, isso me traz uma ideia de força, né? Me considero uma mulher forte, uma mulher entusiasmada. Eu acredito que transformar vidas e carreiras é algo que é a minha missão de vida. Então, eu me sinto muito feliz por isso. E acredito que uma palavra que me define é lealdade, assim, né? Então, meus clientes têm minha lealdade. Quem convive comigo tem lealdade. Eu tenho lealdade à minha profissão. Que é muito importante hoje, nos dias de hoje, né? A gente vai iniciar o nosso pódio. Já iniciamos te apresenteando, então, o perfume terapêutico da marca Mixi dos Olhos. Ele é feito com óleos essenciais personalizados pra ti. É um rolonzinho pra ti usar na tua rotina, né? Então, tu vai utilizar os teus perfumes, os teus cremes normais e vai finalizar com ele. Então, a forma de aplicação é bem nos pontos, é pescoço, pulso, chacra cardíaco. Que é pra te trazer uma leveza ainda maior no teu dia a dia. Um entusiasmo ainda maior. Espero que tu goste. A gente tem os nossos, né? Que a gente utiliza nos programas. Que é pra realmente ter essa facilidade de tu estar carregando contigo. E tá, eu ou a gente toma banho de óleo essencial aqui no programa. Vocês sabem disso, né? E é uma forma de a gente ter esse cuidado com vocês também. Espero que tu faça bom uso, né? E goste desse aroma essencial que ele vem com a função terapêutica. Não é só um cheirinho, né? Como a gente sempre fala. Maravilhoso. Esse é um pouquinho do meu empreender. Ai, que felicidade receber. Amei. E, Lili, me conta uma coisa. Eu já chamo ela de Lili, gente. Porque eu já sou íntima, assim. Tem pra dizer pra vocês. Antes de nós dar início, a gente quer convidar você a desfrutar com a gente do nosso quadro Experiências e Sabores. Onde a gente tem agora o patrocínio da Ian, que é kombucha. Não sei se tu gosta. Gosto. Gosto. A Ian, então, ela é a três terapeutas que produzem ela. E aí, é aqui de Santa Maria mesmo. E muitas pessoas não sabem, mas ela é produzida aqui em Santa Maria. São três mulheres que estão à frente desse empreender. Eu vou abrir pra ti. Deixa que eu abro a dela aqui. Vou abrir a tua. Muito obrigada. Imagina. E a Ian, então, convido todos a nos seguirem, então, nas redes sociais. Ian.combucha. Segui as meninas ali. E o meu, a minha garrafinha que veio hoje é Vitalidade com o sabor da uva, né? E traz toda a propriedade terapêutica da uva. Qual que é o teu... Olha que interessante. A minha é energia com guaraná e chá preto. E uma das coisas que eu mais escuto das pessoas que convivem comigo é como eu transmito uma energia boa, uma energia leve. Então, acho que veio... É. A de uva é a que dá a função. Corpo, mente e alma. O teu? Não. Isso é o que tá escrito no colhedo. O meu... Deixa eu pôr meu óculos aqui, que eu já cheguei nessa fase que sem óculos eu não vejo nada. O meu também é de uva. E o meu é Vitalidade. Olha só. É, é o mesmo que o meu é Vitalidade. E daí ela fala aqui, né? Os ingredientes. Então, suco integral de uva e camélia cinesis, que eu acredito que seja o chá verde, né? Que é o que faz a combustão ali. O teu veio, o teu. O meu veio, eu tive que abrir devagarinho também. O de uva sempre acontece isso. A gente já tá ficando expert no de uva. É que ele já acostumou. É que a gente toma tanto espumante. É, sim. É a vitalidade, exatamente. É a vitalidade. E aí, o significado de Ian, por que que elas escolheram esse nome? Porque é o som do chacra cardíaco. Nossa, que legal. É, por isso que elas escolheram esse nome, né? Então, por isso que é Ian, porque o Ian é o nome do chacra cardíaco. Eu já experimentei. Vamos, a gente tem um canal... Ai, já botou a panudinha ali. Amei. Que bom que tu gostou. Gostou? Muito bom. E a gente tem também a culinária, que nos patrocina. Que é as meninas, né? Da Blizz Coffee Underline Eventos. Então, que também são as nossas empreendedoras que vêm nessa temporada. É, nos patrocinando através da culinária delas. Que as meninas da Blizz, elas mandaram um bolinho de laranja. Mandaram um sanduichinho de pão integral com presunto, queijo e alface. E esse mousse de doce de leite com castanhas. E, como é que é o nome? Isso aqui é... Não é chantilly, né? Mas não é chantilly natural, né? Que é orgânico que elas fazem. Aí, enquanto a gente vai fazendo a nossa entrevista, a gente vai degustando os nossos sabores aqui. Deve ver se você vai gostar também. E aí, também... Que lindo, né? Bem cuidadoso. Bem cuidadoso, né? E pra conhecer mais, não. Então, o trabalho das meninas ali da Blizz é arroba Blizz Coffee Underline Eventos. Lili. Oi. Vou continuar, pode comer, né? Mas enquanto a gente come, a gente faz as perguntas também. Agora, se tu quisesse depois compartilhar com a gente um pouquinho da tua trajetória, né? Até tu ser quem tu é hoje. Se tu já fez alguma coisa de diferente dentro do que tu empreende. Tu disse que foi a primeira empreendedora da família, né? É. E tu, como tu foi a primeira empreendedora, tu não deve ter nenhuma história da infância que tenha estimulado a ter esse olhar empreendedor ou teve. Mais ou menos. Mais ou menos. É isso que eu quero que tu compartilhe com a gente. Bom, então assim... Eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Com 14 anos, assim. Eu sempre falo que foi um orgulho pra mim, né? Eu fui da primeira turma do jovem aprendiz da cidade, né? Então, comecei bem jovem a trabalhar. E eu sempre pensava assim, ó. Como que é ter uma empresa, né? Será que eu poderia ter uma empresa? E quando a gente é criança, às vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Ah, o que que tu vai ser quando crescer, né? O que que tu quer ser quando crescer, né? E às vezes eu ficava pensando assim... Ah, eu quero ter uma empresa. Mas eu não fazia parte da minha realidade, eu não conhecia pessoas que tinham uma empresa. E eu pensava que era algo muito distante pra mim. E aí, à medida que eu fui, né? Crescendo, amadurecendo, eu fui entendendo que sim, que eu podia dar vazão a esse sonho, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já imaginei assim, ah, eu quero ter uma consultoria na área de gestão de pessoas, trabalhar com psicologia organizacional. Isso que eu ia falar, né? Já foi pra parte organizacional direta. Isso aí. Eu comecei já a faculdade sabendo que eu queria a área organizacional. E da onde que veio esse desejo, assim, né? Eu tive contato com a psicologia na minha infância, assim, por uma questão familiar. Foi algo que transformou a minha vida, né? Transformou a vida da minha família em algum momento. E também, eu participei uma vez de processos seletivos, assim. Eu achava sempre muito interessante a forma como as pessoas eram cuidadas naquele processo. Como era conduzido, né? Isso. E eu sentia uma diferença quando tinha um profissional da área da psicologia. Preparado e quando não. E quando não tinha um profissional. E eu pensava, não, eu quero estar nesse espaço, porque eu vou estar lidando com o sonho das pessoas, assim como pessoas estão lidando com o meu sonho hoje. E eu quero poder cuidar disso, né? Então, quando eu comecei a minha trajetória, eu imaginei já na organizacional. E eu me imaginava como recrutamento e seleção, né? Eu pensava, assim, não. Vou trabalhar, né? Com esse processo de contratação de pessoas. Eu comecei muito nova, assim, muito nova na faculdade, né? Eu tinha 17 anos. E logo no início da faculdade, eu já comecei, assim, a fazer estágio na área da psicologia organizacional. Comecei a entender como funcionava, trabalhando em empresas, né? Mas sempre pensando, assim, ah, como que é ter consultorias, né? Então, às vezes, iam profissionais na universidade, né? Para as semanas acadêmicas, enfim. E eu ficava lá imaginando, assim, que eu poderia estar naquele lugar. Que eu poderia um dia estar ali falando sobre o meu negócio na área da psicologia. E aí, aquilo foi meio que adormecendo dentro de mim, porque eu fui pensando que não tinha espaço, né? Aí, às vezes, eu ouvia das pessoas. Santa Maria é uma cidade pequena, né? Não tem espaço para isso. Porque ser psicólogo, trabalhar na área organizacional, né? Ter consultoria não é para qualquer pessoa. E quando eu ouvia isso, eu pensava, mas eu não sou qualquer pessoa. Já dizia minha mãe. Já dizia qualquer pessoa. Exatamente, né? Não sou qualquer pessoa. Eu vou atrás das coisas, eu luto pelos meus ideais. E aí, entra a disrupção. E vou fazer diferente. Isso aí. E eu me lembro que uma das coisas bem importantes que eu também falo, quando a gente se conheceu, foi... Michi, o que eu busco em Santa Maria para entrar no movimento é realmente que as pessoas conheçam o meu trabalho, o meu diferencial. Porque o carteiro de clientes eu tenho, né? Lembra que tu falou, né? Tanto que é bem difícil conseguir um horário para conversar contigo. Porque, graças a Deus, a tua agenda está sempre lotada. Claro que sempre tem portas para vir mais clientes, né? Sempre tem espaço. Sempre tem espaço. Mas um dos posicionamentos que tu trouxe para mim, que tu buscaria dentro do movimento, seria isso. Quem é a Liliane da Costa? Quem é a formare ponto gente, né? Para as pessoas entenderem e associarem você ao negócio, né? Ah, lembrou. Falou da formare. Ah, eu sei o rosto. Quem que está, né, Alice? E me conecto com esse rosto. Isso aí. E até isso que tu falou, né? A formare, né? E a Liliane. Por isso que a gente escolheu colocar soluções em gente, né? Uma das coisas que a gente quer é que, quando as pessoas pensem em carreira, elas lembrem da formare, né? E elas lembrem de mim e do meu time. E quando as empresas pensarem em algo relacionado a gente, dentro do seu negócio, que elas também pensem na formare e também pensem em nós. Pensem no formato de solução, né? Isso aí, no formato de solução. E eu acredito muito que a gente entregue a solução para o nosso cliente, né? Então, muitas vezes, ele vem até nós com vários desafios, né? Empreender é um desafio. Empreender é um desafio, né? E a gente ajuda ele nesse processo, né? E também sai ajudado, né? Porque a troca é algo muito mágico, né? Sim. E pensando assim, ela não vai conseguir comer, né? Bom, eu quero agradecer de novo a Bliss. Enquanto ela aprendece, tu come. Tá bom. Porque, olha, ela vai fazer os agradecimentos, a Gi, agora, pro pessoal da culinária. Porque eu me beneficio sempre, né? Vocês sabem que aqui, a gente come mesmo. E hoje, eles me pegaram afetivamente. Bolinho. De laranja. Quer me ganhar? Traz um bolinho. Então, Bliss, muito obrigada. Semana passada foi um bolinho de nozes, né? Que ela mandou. Que delícia. É, muito bom, né? Esse mousse tá uma delícia. E, assim, um bolinho me ganha. Muito bom esse bolo, né? Os meus conceitos de família foram traçados também por ti, os meus. E ela era boleira. E aí, ela agora mora no Nordeste. Tem uma memória afetiva. Tem uma memória muito afetiva. E aí, quando eu percebo que eu tô atracando o bolo, eu falo, ah, eu tô com saudade da minha tia. Deixa eu ligar pra ela. A tia Maria, um beijo, querida. Você faz falta. Me assista nas redes sociais. Por favor. Ela me segue no Instagram. É. Minha tia tem 60, mas ela é alternada. Sim, ela é alternada. Tá atualizando. A dúvida, cada vez que eu saio pra trabalhar. Mãe, coloca nas mulheres empreendedoras, porque eu vou ficar assistindo vocês. Ai, que amor. Ai, que bom, né? Pelo menos vai ficar ali perpetuado as imagens. E pensando nessa tua trajetória, né? Nesse desafio de empreender nessa área, trazendo esse olhar diferente. Soluções, né? Em engenho, voltado pro público, né? Em pessoas. Qual foi o maior desafio quando tu iniciou no mercado de Santa Maria? E qual o maior desafio hoje? Teve diferença, assim? Tem. Primeiro, eu não iniciei em Santa Maria. Eu acho que vale contar um pouquinho da minha trajetória, né? Isso, claro. Não queramos saber tudo. Não esconda nada. Então, eu comecei em Santa Maria, né? Eu comecei na faculdade em 2004, né? Em 2007, 2008, eu comecei com estágios aqui. Trabalhei numa empresa por sete anos. Nessa empresa, eu comecei como estagiária. E fui crescendo. Já dentro do RH. Dentro da área de gestão de pessoas, aham. E aí, fui até o cargo de quase uma líder, assim. Eu não tinha a função de liderança, mas eu exercia o papel, assim. Depois dali, eu fui, então, trabalhar numa consultoria. Porque eu pensava, assim, bom, pra eu chegar um dia inteiro, meu negócio, eu preciso vivenciar como é. E nada a aprender com os grandes, né? Exatamente. Eu quero trabalhar numa consultoria. E aí, fui, então, trabalhar nessa consultoria. Fiquei na consultoria um ano, a consultoria acabou fechando aqui em Santa Maria. O que poderia ter reforçado a minha crença de que consultorias em Santa Maria não vingam, né? Você sabe que eu trabalhei quase três anos em uma grande consultoria multinacional lá em São Paulo. E haviam concorrentes nossos que eram focos, porque a nossa consultoria era focada em todos os segmentos de uma empresa, né? Eu trabalhava na parte mais focada pra serviços financeiros, porque eu tinha uma carreira de dez anos de banco ali. Então, eles me puxaram por conta desse expertise. Mas tinham outras consultorias concorrentes que tinham um enfoque muito maior em gestão de pessoas, na parte de recursos humanos, né? Que não era o nosso braço forte. E que quando a gente estava lá, eu como consultora, né? Dentro do projeto que a gente estava alocado, a gente ouvia o pessoal falando, Ih, vai entrar a consultoria tal, não sei o que, todo mundo já falou com medo. Porque associava a consultoria a corte de cabeça. Então, não era uma... Algo bom. Não. Não era uma referência boa saber que uma consultoria que era... Cujo enfoque era gente, entrasse na empresa. Então, que triste, né? Porque vai muito de como o mercado enxerga a coisa e como as empresas se colocam também, né? Então, é importante ter empresas como a Formari, que traz essa humanização e essa questão mais pessoal para gerir as pessoas humanas com humanidade. Exatamente. Exatamente. E aí, essa consultoria, então, que eu trabalhava aqui em Santa Maria, ela era um perfil mais ou menos como esse. A gente tinha alguns projetos em empresas e aí tinha um consultor que ficava alocado em alguns projetos, né? E aí, eu tinha um cliente meu, na época da consultoria, que ele sempre me desafiava e ele me falava, né? Tu pode ter a tua consultoria. Tu pode ter o teu negócio. E eu pensava, bom, né? Se ele tem o negócio dele e ele fala isso para mim, né? Ele, de alguma forma, está me inspirando. Mas, enfim, a consultoria fechou e eu fui trabalhar num grupo de empresas aqui que eu atendia nove unidades de negócio. Eu era consultora interna, né? E aí, eu trabalhava com vários segmentos. Concessionária, logística, enfim, vários segmentos. Turismo. E ali, naquele grupo, eu me desenvolvi muito. E ali foi que nasceu, né? Os meus primeiros programas, assim, né? Porque eu tive um diretor que foi muito meu parceiro. Ele me disse um dia, eu preciso dar resultado. E eu falei para ele, eu tenho a solução para tu dar resultado. Até porque uma boa executora é focada em resultado. Dominante executora e um pouco da influência. E aí, eu falei para ele, ó, né? Eu tenho um projeto que eu desenvolvi, que é assim, assim, assim. Só que eu nunca executei ele. Eu nunca fiz ele. Eu nunca tive essa oportunidade. Mas eu tenho certeza que esse projeto vai dar resultado. E daí, a gente começou. Daí, eu fui começando com alguns líderes. Comecei na empresa dele. A gente foi mudando alguns processos dentro do negócio que ele cuidava. E aí, foi se expandindo para dentro de toda a rede. Quando eu vi, eu estava, né? Tinha crescido dentro do negócio, assim. E aí, eu tinha o meu perfil fechado no LinkedIn, na época. Estava muito, né? Com a certeza daquela aqui que eu queria ficar. Só que eu já estava há sete anos nessa empresa. E eu pensava assim, bom, né? Se eu conseguir convencer esses diretores, né? Sobre esse projeto, eu estou pronta para ir para o mercado vender o projeto. Mas eu preciso sentar numa cadeira de gerente antes, né? Para poder depois chegar lá para um RH e dizer Eu já vivi o que tu está vivendo, né? Sentar com o diretor, olhar para ele e falar Olha, já sentei no lado do teu RH. Sei como é que funciona. Essas são as melhores estratégias. Exatamente. Eu queria, antes de empreender no meu negócio, passar por todas as cadeiras possíveis para depois conseguir ter peso para sentar e negociar com um diretor de uma empresa e um RH. E aí, por uma felicidade do destino, assim, um dia eu estava indo embora. E competência. Eu estava indo embora do trabalho. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu saindo do trabalho, estava um final de tarde lindo, assim. Tocou meu celular. E era uma pessoa para fazer uma proposta, para participar de um processo seletivo e tal. Teve todo um contexto para essa ligação acontecer. E aí ela me falou, só que essa vaga é em Santa Catarina, né? E tem que morar em Santa Catarina. Ai, que difícil essa escolha. Mas não tinha praia. Droga. Mas está mais perto da praia, pelo menos. Na hora que ela falou isso, eu já imaginei o mar, assim, sabe? Sim. E daí ela falou... Ainda para falar a cidade, assim, mochão. Mas não tem praia. Ela falou, não se empolga, não tem praia. Bom, daí ela me falou tudo aquilo. Que cidade que era? Concórdia, Santa Catarina. E aí, então, ela me explicou que tinha essa possibilidade, uma vaga de gerência e tal. Era para o maior operador logístico do sul do Brasil. Trabalhava com grandes contas, como, enfim, várias empresas. E aí eu pensei, bom, né? Vou participar do processo seletivo, né? Claro. E aí fui, participei. Foi uma semana de entrevista. Tirou de letra. Foi bem ansioso, posso dizer para vocês, assim, que eu nunca tinha participado num processo. Daí tu vai passando. Eu pensava assim, ah, agora eu sei, né? Os candidatos, né? Como se sentem. Eu entendo eles, né? Aí foi umas três, quatro entrevistas, assim, e eles me disseram, não, né? Tu foi selecionada, vem aqui conhecer a empresa. Eu nunca tinha ido embora de Santa Maria, né? Eu morava sozinha aqui, mas eu nunca tinha ido embora porque eu tinha ficado longe dos meus pais. Seus pais são daqui também? Sim. Aham, minha família toda é daqui. E eu falei, bom, vou ir, né? Aí fui, fiz o processo seletivo lá, conheci a empresa, me encantei pelo projeto. Essa empresa, ela está distribuída em 21 estados, né? E era um projeto, assim, gigante, né? Que eu olhei para o projeto e eu pensei, bom, se eu der conta, se eu der conta disso, eu dou conta de qualquer coisa na minha vida. E aí fui para lá, trabalhei nessa companhia, acredito que tive muito sucesso lá, só que eu sou muito fiel à psicologia, né? Eu sou muito fiel a ser uma psicóloga, a trabalhar a serviço das pessoas no negócio, né? E eu não estava conseguindo ser psicóloga, eu não estava conseguindo ouvir as pessoas, eu não tinha agenda para sentar com o gestor, para dizer para ele, olha, tu precisa dar um feedback para o teu time, esse feedback tem que ser assim, assim, assim. Tem que ser mais assertiva aqui e acolá. Exato, eu posso te ajudar, tem técnica para isso, eu não conseguia ter agenda para fazer treinamento, enfim. E eu falei, cara, vou, né, botar fogo naquele sonho de empreender, de ter o meu negócio. E aí eu trabalhava o dia todo, eu chegava no apartamento, morava sozinha, não conhecia muita gente na cidade, e eu comecei a desenhar como seria a minha consultoria. Esse teu plano de negócio. E falei, cara, quem vai ser meu primeiro cliente vai ser essa empresa, porque eles têm essa necessidade de desenvolver as lideranças, e eu tenho o programa, e eles já confiam no meu trabalho. E aí eu fui conversando com o meu diretor, mostrando o projeto para ele, que primeiro ele achou que era uma loucura, que não ia dar. Eu não estava feliz naquela posição. Quando a gente não está feliz, né, tu que também já trabalhou assim, tu sabe, né? A gente não entrega os melhores resultados. Eu falei, olha, né, eu tenho uma proposta para fazer para ti, né, essa seria a reestruturação da área, eu quero abrir um negócio, quero ser consultora, trabalhar só a cadeia de liderança do negócio, mas eu quero voltar para a minha cidade. Só que isso foi em 2018, não tinha acontecido ainda a pandemia. E enfim, né, eu queria trabalhar no modelo híbrido, e aí vem o disruptiva, né? E eu falei para ele, olha, eu tenho certeza que vai dar certo. Se o projeto não der certo, em três meses eu te devolvo todo o dinheiro, que tu investi no projeto. E pronto, deu garantia. E ele falou, isso é loucura e tal, né? Aí foi, foi, que ele falou, não, então tá, então vamos fazer o projeto. Eu me lembro que eu liguei para minha mãe, né, e falei, ó, se não der certo, eu tenho que devolver todo o dinheiro. Então eu não posso gastar nada, vocês vão embarcar durante três meses. Talvez eu volte, amor, ainda. Já alertou. Já alertei. Enfim, daí eu vim para Santa Maria, montei o projeto, começamos o trabalho. Eu lembro direitinho, comecei com 15 líderes. Ele falou, ó, Lili, Lili, né, que lá em Santa Catarina eles me acham de Lili. Lili, eles são que nem eu. Olha aí, ó. Íntimos. Íntimos. Íntimos das pessoas, tá vendo? Daí que eu pulei, eu pulei em Santa Catarina e em Blumenau. Então é daí que eu venho, essa intimidade com as pessoas, tá vendo? Exatamente. E aí eles me falaram assim, não, Lili, a gente vai dar 15 pessoas. Se o projeto rodar com essas 15 pessoas, se a gente tiver resultado, beleza. A gente vai até dar mais espaço. Sim. Em menos de três meses eu estava trabalhando com cento e poucos líderes da companhia. Uau. Estava trabalhando com outros projetos. Legal. E eles abriram. E eles tiveram que... Aí você teve que pedir as contas. Não, aí eu pedi meu desligamento na empresa. Vim para Santa Maria, abri a empresa. Essa empresa, eu morava em Concórdia, mas eu vivia viajando para atender todos os estados. Então, a possibilidade de vir para cá, eu achei que eu ia ficar mais em casa. Só que daí, eles foram acoplando outros projetos na minha consultoria. Graças a Deus. Eles são meus clientes até hoje. Amém. E a gente tem uma parceria até hoje, né? E o que aconteceu? Assim, eles foram aumentar uma operação, aí eles precisaram de seleção. E eles disseram, olha, a gente tem que contratar uma consultoria, mas a gente confia no teu feeling. Tu conhece o negócio, tem o fit cultural. Tu tem como nos atender? Falei, meu Deus. Eu trabalhava sozinha. Eu falei, tenho como atender. Vou atender. Tenho como atender vocês. Daí, beleza. Naquela mesma semana, surgiram mais dois clientes aqui. Quando eu trabalhei nesse grupo de empresas, que era antes de abrir meu negócio, eles tinham uma concessionária. Essa concessionária foi vendida para um outro grupo de empresas. Eu posso falar o nome da empresa aqui? De melhor não, né? Não, né? Não estão patrocinando a gente ainda. Vamos patrocinar. Vão, né? Ainda não estão patrocinando. A gente só fala o nome das empresas que nos patrocinam. Que apoiam o nosso movimento. A gente dá palco e luz para elas. Isso aí. Então, assim, essa empresa, né? Ela foi vendida para uma outra empresa. E quando eles venderam, eles queriam fazer uma avaliação de perfil com todo mundo que estava ali. E aí, o que eles fizeram? Ah, a gente precisou de uma psicóloga para fazer a avaliação de perfil. E daí, essa empresa... Olha, a gente tem uma psicóloga que trabalhou conosco antes. Desenvolveu um baita de um trabalho aqui. A gente vai indicar ela abrir uma empresa agora. Então, eu trabalhava só com o programa de desenvolvimento e liderança. Aí, depois, fui trabalhar com seleção. Porque expandiu a empresa que foi meu primeiro cliente. Naquela semana, surgiu essa outra oportunidade. Eu comecei a trabalhar com avaliação de perfil. Aí, sim, que não tinha como mais trabalhar sozinha. Sozinha. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma colega da faculdade, que era minha amiga. Ela é minha amiga há 20 anos já. E ela é... Ela é aqui no evento junto. Que é a Vanessa. É a Vanessa, né? E a Vanessa é psicóloga também. Já trabalhou em multinacional, né? Tem uma carreira sólida na área. E eu fiz uma proposta pra ela. Até eu brinco que, se eu fui louca e empreender, ela foi mais louca ainda do que eu. Quem acreditou. Isso se chama confiança. Confiança e amizade. Lembra do lealdade do começo? Ela sabia que tu era leal não só ao que tu acreditava, mas a amizade. Ela falou, a minha amiga não vai me confiar em barba. Não, não, exatamente. Enfim, daí eu fiz uma proposta pra ela. E aí eu falei, olha, o que eu posso te oferecer é essa e essa situação. E ela, eu vou contigo e tô dentro. E eu falei, olha, só que o foco do negócio é trabalhar desenvolvimento. Eu gosto disso, é trabalhar desenvolvimento. Ela fechou, pegamos esse projeto. Daí depois surgiu uma outra empresa daqui que precisava de treinamentos. Olha, né, a gente teve uma indicação sobre você e tal, treinamentos. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o Instagram e eu vou começar a divulgar os trabalhos da consultoria. E tu fala muito bem no Instagram, né? Ai, obrigada. Tira de letra. Ai, eu adoro. E aí, aí nasceu a empresa. Só que quando eu abri a empresa, olha que curioso, né? Pensamento de quem começa. E aí, né, entra o desafio, né? Quando eu comecei, hoje eu mentoro empreendedoras e eu ouço muito isso das empreendedoras quando elas estão começando. Ai, eu vou, eu tô começando pequeno. Não, você tá começando grande. Você é pequeno, você é grande, dá o mesmo trabalho, né? Exatamente, exatamente. E eu falei, não cometa o erro que eu cometi quando eu comecei. Porque eu comecei pensando assim, né? Ah, vai ser pequeno, vou fazer alguma coisa. Vou colocar esse nome, mas... É que é mais confortável. É, não... Enfim. Comecei com um nome que era Lienix, Soluções em Gente. Era a união do meu nome com a Fênix. Porque eu me considero, assim, uma pessoa que ressurge das cinzas, incansável. Sim, 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 sim. Disruptiva. Nada mais, nada menos que uma Fênix. Sim. E aí, então, eu tinha esse nome, assim. Quer colocar aqui em cima pra eu ficar mais confortável. Pra eu ficar mais confortável. E aí, o que que aconteceu? Eu adoro falar sobre isso, assim. Eu sou muito grata à Lienix e a tudo que a gente conquistou quando nós éramos no Lienix, né? Mas eu tinha duas coisas que me incomodavam. A primeira era que as pessoas não sabiam dizer o nome da minha empresa. Era Lienix, Lienz, era tudo que você pode se imaginar. Mas é o risco, né? É o risco, né? É bem difícil, mas às vezes tem alguns empreendimentos que a gente vende e a gente tem um difícil... A gente tem que treinar muito a fala pra poder... Não, às vezes até um nome comum como Gisela, tem pessoas que demoram três meses pra aprender a falar, entendeu? Fala Gisele, Gisela... Chamaram até de Gisela, não já chamaram de Gisela. Aí chega uma hora que você fala... Mas dói, né? Ai, eu medoía. Eu medoía. Minha empresa é minha filha. Sim. Eu não tenho filhos ainda, ela é minha primeira filha, né? Os nossos projetos são nossos filhos. Com certeza. Com certeza. Então me incomodava essa questão. E a segunda coisa é que eu pensava assim... Quando eu comecei, eu pensava em mim. Agora, eu tenho um time de profissionais, né? Eu quero dar um foco maior pra essa questão da formação, né? Então tem que ser um nome que represente. Eu comecei com algumas cores que na época me representavam, mas aí eu olhava pra aquela logo, eu olhava pra aquele nome, eu olhava pra aquelas cores e eu não me conectava mais. É por isso que tu olhou a tua logo e disse assim, ai, fico tão feliz quando eu vejo a logo que hoje tu é por causa do decorrente disso. Porque foi todo um processo até chegar nesse nome, até chegar nessas cores, até chegar nessa logo, né? Foi todo um processo, na verdade. Foi mesmo. Foi todo um processo. E eu fui muito criticada, né? Esse é um outro desafio, assim, que ontem eu falei pra uma mentorada minha, que é empreendedora. Eu falei pra ela, esse é o teu negócio, né? É você que tem as médias do teu negócio. É o teu sonho. Porque a gente tava falando sobre o nome do negócio dela, né? E eu falei, é você que tem que se identificar, né? Tem que ser primeiro pra gente, né? Exatamente. Porque quando eu fui trocar o nome, eu escutei de clientes meus, né? Esse cliente meu até que eu comecei, ele me falou, mas como assim tu vai trocar de nome a empresa? Uma empresa não troca de nome. É que nem um filho, tu não gostou do nome do teu filho, daqui uns anos tu vai lá, vai trocar. Falei, olha, de repente se isso acontecer, eu troco. Ou se ele não gostar, tudo bem, né? Tá tudo certo. Hoje em dia as pessoas trocam de nome. Exato. E eu falei, não tô confortável e eu vou, vou mudar. E eu comecei todo um processo, então, mas o que que eu gero na vida das pessoas? O que que eu gero nos negócios aonde eu coloco a mão? Eu acredito que eu e o meu time geramos transformação, né? E quantas pessoas vocês são hoje, Aline? Hoje nós somos em três pessoas e a gente tá com mais três vagas em aberto, que nós decidimos abrir essa semana. Essa semana. É. Por conta de alguns projetos, enfim, pra dar mais foco pra uma das coisas que é o que eu já vou dividir com vocês. Mas, enfim, daí a gente começou nesse processo do nome, né? Então, eu tinha que estar conectada, tem que fazer sentido, né? O nome tem que fazer sentido. E aí eu fui muito pra esse olhar da transformação, né? E a gente gera transformação através do quê? Através de formar profissionais, né? Muitas vezes ressignificar carreiras, né? Enfim. E aí que veio o nome Formare, né? Então, hoje a gente tá desenvolvendo também o método Formare pra trabalhar de uma forma mais focada nos treinamentos, né? Dando uma ideia de trabalhar a questão da inteligência emocional, né? Trabalhar a questão da formação, trabalhar a questão da resiliência do sujeito, né? Então, a gente poder olhar pra várias coisas. Porque, na verdade, hoje a gente não separa mais o indivíduo com a vida pessoal dele, né? Não tem como. Não tem mais como, porque a gente tinha essa mentalidade, né? Ah, não. Quando entra pro trabalho, não tem mais vida pessoal. E não existe isso. Como se fosse possível você chegar lá e deixar sua vida pessoal pendurada. É, é isso. Porque se falava muito sobre isso, né? E agora já não tem mais. Agora as empresas, eu vejo que elas estão cada vez mais com essa consciência da integralidade do ser. Que o ser é algo integral e que ele tem que estar bem pessoalmente com ele mesmo até, né? Se sua mãe tá internada, não tem como você tá ali com a mesma disposição que você estaria quando sua cabeça tava leve, né? Exato. Então, não tem como você separar uma coisa da outra. O que tem é como você trabalhar outros recursos, como a resiliência, né? Como a própria inteligência emocional pra você saber gerir as suas emoções. E aí, sim, você conseguir lidar com as adversidades durante o período que elas ocorrem. Sem perder o foco, sem perder a entrega. Ainda que, de repente, isso possa ser impactado, mas não deixando de entregar resultados. Exatamente, né? Eu sempre falo, né? Que, na verdade, sempre existiu vida pessoal, vida profissional se atravessando, né? No caso, a gente levando o pessoal pro trabalho, o trabalho pro pessoal. Só que antes existia toda uma barreira em volta disso, né? E essa barreira foi se desmistificando com o tempo, né? Porque, graças a Deus, foi tendo profissionais, né? Pra trabalhar isso nas empresas e colocar na cabeça dos empresários que é sempre pessoas pra pessoas, né? E um tema que eu trabalho muito nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, é a questão da felicidade corporativa. As pessoas precisam estar felizes. Isso é muito importante e ainda pouco difundido. Exato. Então, me dá muita alegria quando eu ouço você dizer que vocês já estão trabalhando nisso. Tem que estar feliz de estar ali, né? Naquela empresa, naquele local, né? É, tem que estar feliz por estar ali, tem que estar bem na sua vida, né? Tem que conseguir fazer um bom gerenciamento. É sobre propósito, né? Exatamente. Que é o que a gente tem falado muito no movimento, assim. As pessoas que trabalham com a gente no movimento são terceirizadas, né? Eu sempre falo, ninguém vem só de parceria por parceria. Não, todo mundo recebe pra estar ali. Porque a pessoa, primeiro que é merecimento, né? Isso gera merecimento, gera prosperidade, abundância, enfim. Essa energia que acaba gerando. Mas também a pessoa se sentir parte daquilo ali como um todo. Só que sempre quando elas vêm, eu falo. A Pri até tá aqui, tá de testemunha. Tá, hoje você tá vindo pro movimento. A Pri é a nossa fotógrafa. A Pri é a nossa fotógrafa, né? Isso. A Carol também. Eu queria só falar pras duas, tá? Hoje você vem, né? Hoje você vem. A Carol vem com o Marte, a Pri vem com a fotografia. Vocês vêm. Claro, vocês vão fazer um... Nós temos um pacote de várias coisas que a gente faz, que elas vão estar com a gente, do início ao fim da edição. Mas qual o valor que tu consegue precificar? Porque eu não vou precificar o do outro. Tem tanta coisa também. Acho que muito... Eu não consigo. Eu não vou te dar o valor que tu tem. Tu tem que saber. Qual o valor que tu consegue fazer dentro desse pacote, pensando lá na frente? O que que tu quer com isso? Porque se é pra te tá aqui só por tá, não é o teu lugar. Ou só pelo valor. Ou só pelo dinheiro. Isso. Ou só pelo dinheiro. Até porque já não vai... É. Porque assim, ó. Tu tem que estar aqui, porque tu vai ter contato com várias mulheres, vários leads, que tem que ver se aquelas mulheres vai fazer sentido pro teu processo de empreender. Pra o que tu... Tá dentro do teu nicho. Dentro do teu nicho. Pra o que tu quer daqui dois anos, daqui três anos. Então eu sempre trago primeiro essa visão de visionário, né? Ser visionária e propósito. Por que que eu estou aqui hoje no movimento com a Mish? Com as gurias, né? Com as empreendedoras. Por que que eu quero fazer parte? Por que que eu quero gerar pertencimento de estar nesse grupo e ser vista por Santa Maria dentro desse grupo? E aí a gente traz toda essa consciência com elas também, que eu acredito que isso é a felicidade corporativa, né? Que é trazer... Fazer sentido. Fazer sentido. Fazer sentido estar ali. Não é estar ali somente pelo valor financeiro, que a gente sabe que é muito importante, mas não pode ser o primeiro. É que tem muita questão do salário emocional, né? As pessoas precisam estar bem, né? Enfim, e aí como eu estava trazendo, assim, eu acho que isso é uma das coisas que as empresas cada vez mais precisam olhar, né? E aí entra o desafio atual nosso na consultoria, né? Então o que aconteceu com a Formari, assim, né? Hoje eu estou confortável com o nosso nome, eu entendo que as nossas cores, elas nos representam, né? O preto, a questão da seriedade, o prata, a inovação. O dourado, a questão da abundância, da riqueza. Eu acho que riqueza não é só dinheiro, né? Mas também é estar prosperando em outras áreas da minha vida. Estar evoluindo, né? Estar evoluindo, né? Então o nome representa, as cores representam. Só que o que acontece, assim, como a Formari, né? Quando ela nasceu lá atrás, ela nasceu lá em Concórdia e ela veio pra cá, né? Então, assim, o meu primeiro mês de trabalho já foi em Santa Maria, mas eu tinha primeiros clientes lá. Então eu fui crescendo em Concórdia, região de Concórdia. Aí eu fui crescendo pra Itajaí, porque as empresas tinham filial em Itajaí, Balneário. Hoje a gente está presente em 18 estados, né? Porque nós trabalhamos no modelo híbrido. Então a gente tem algumas frentes de trabalho, né? A gente trabalha com programas de desenvolvimento de líderes. Então uma empresa, ela pode nos contratar única e exclusivamente pra gente desenvolver um programa customizado pra desenvolver a liderança dela. Ela vai nos trazer, olha, nós temos essa dor com esse time de líderes e nós vamos dizer, olha, nós temos esse remédio pra tratar a tua dor. Dependendo da situação, esse programa vai ser de três meses, ou ele vai ser de seis meses e de um ano. Tem empresas que já estão no quinto ano de renovação conosco, tem empresas que estão chegando... É, porque vão entrando outros líderes, vai acontecendo de líderes sendo promovidos, a empresa crescer, enfim, tem vários fatores. Além disso, a gente trabalha também com avaliação de perfil, né? Então, por exemplo, assim, uma empresa, ela tem lá o seu processo seletivo e ela quer um profissional pra avaliar, né, competência comportamental. A gente faz toda essa entrevista de competências, a gente faz aplicação de testes psicológicos, ferramentas, a gente faz uma entrega num parecer, uma devolutiva pra esse RH e pro gestor sobre aquele perfil. Também trabalhamos com consultoria interna, né? Então, a gente ajuda o RH interno, né, com os processos de gestão de pessoas, não operacionalizando o processo, mas mentorando esse RH, treinando o time. E às vezes também tem RH que não tem o braço de desenvolvimento, e aí entra a consultoria também em bom momento, porque aí eles podem fazer toda essa parte operacional e logística de RH, e vocês entram quando a gente envolva o creme de la creme, que é o treinamento e desenvolvimento. E a gente trabalha muito com mentorias, né? Então, hoje a gente tem muito essa parceria com o RH interno na mentoria, né? Então, aí tem uma mentoria pro grupo estratégico, né, que trabalha CEO, diretores, tem o nível gerencial, né? Tem uma empresa que a gente trabalha, que eles são bem grandes, bem fortes, e eles têm mais de 200 líderes, que são líderes de frente, assim, o supervisor, o encarregado, né? A gente trabalha também com esse líder que tá lá no fronte com o cliente, com o colaborador. Às vezes até no chão de fábrica também, né? Exatamente. Numa linha de construção. Não é só pro nível mais estratégico, executivo da companhia, né? Também não é só pra empresas grandes. Até porque, pra esse executivo existir, esse que tá na base, precisa fazer o negócio, rodar, e ele também precisa se desenvolver pra que a empresa continue nesse ar de felicidade, num clima organizacional positivo, com os resultados potentes e por aí vai. Exatamente. E, além disso, também a gente trabalha com treinamentos mais específicos, palestras, muito nessa linha comportamental, né? E eu desenvolvi, né, uma mentoria que ela é focada em autoconhecimento e carreira. Da onde que veio esse desejo, né, de trabalhar a mentoria de autoconhecimento e carreira. Dentro da Formari, a gente sempre trabalhou para empresas, né? Só que muitos profissionais, às vezes, me falavam, ah, Lili, quero fazer um processo contigo sobre tal coisa. Ah, Lili, quero que tu mentore a minha esposa. Ah, e meu filho vai fazer vestibular, tá perdido na carreira. E aí eu ia fazendo, e aí eu ia fazendo. E aí eu comecei a estudar sobre isso, e aí depois de dois anos estudando, montando, testando, né, eu criei, então, essa mentoria de autoconhecimento e carreira. E hoje eu tô dando um foco maior até para o empreendedorismo, né, por conta da minha história, né, o meu... Honrando, né, esse legado, né? Exatamente. E eu quero dar um foco muito grande para as mulheres empreendedoras nesse processo da mentoria de autoconhecimento e carreira. Só que, como eu tava falando antes, como a gente acabou, né, desenvolvendo um trabalho fora, por isso que eu acabo viajando bastante, eu fui perdendo espaço em Santa Maria, né? E aí eu comecei a me questionar sobre isso. E ano passado eu tive que tomar uma decisão, né, muito desafiadora no meu negócio, porque teve um mês que eu fui pagar o meu aluguel da empresa e da minha casa, e eu tinha dormido em casa sete noites. Oh, oh! E aí eu comecei a pensar, calma, mas para aí, né, o que que eu tô fazendo? Né, eu tô de novo, né, pegando, 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 mas não é exatamente isso que eu quero. Eu comecei num processo comigo. Aí o que que eu fiz, né, eu tinha feito a mentoria, criado a mentoria, eu falei, eu vou me mentorar, né, vou testar esse método em mim. Justo, né? Tem um processo, tem recurso. Comecei a fazer, né, as ferramentas em mim, comecei a ir organizando, e eu falei, cara, eu quero ter uma mentoria sim, eu quero poder oferecer isso, eu preciso ter tempo pra isso. Eu quero crescer na minha cidade e na região. Eu vejo muita prosperidade em Santa Maria, eu vejo muita oportunidade em Santa Maria, eu quero estar cada vez mais presente nas empresas e nas carreiras, não só dentro da empresa, mas carreiras mesmo, pessoa física, empreendedor, eu quero, eu desejo isso. E eu pensei, bom, né, entre eu desejar e eu colocar isso em prática, tem o como, né, o meu estado atual é o desejado, eu tenho que traçar isso. E eu tinha um contrato muito grande com uma empresa, que é em Santa Catarina, que também está presente em outros estados, eu tinha que viajar muito, eu me dedicava muitas horas pra aquele projeto, e eles representavam 50% do meu faturamento. E eu falei, eu preciso tomar uma decisão, porque eu acredito no meu negócio, eu acredito no meu método, eu acredito em mim, eu tô sempre estudando, eu acredito no meu time, e eu não posso me acomodar, né, senão eu vou ficar refém desse contrato pro resto da minha vida. Então eu diminuí esse contrato, né, e do ano passado pra cá, do outubro pra cá, eu comecei a fazer esse investimento, né, e aí veio, né, o meu desejo em fazer parte, né, do movimento, porque o que eu senti em ti, acho que eu não te falei isso, né, mas eu, eu posso falar agora. Que bom. Eu, quando a gente se conheceu num evento, né, e eu te ouvi falando, eu senti uma coisa tão boa dentro de mim, uma energia, eu não sei te explicar, assim, uma luz, assim, eu falei, cara, eu quero me conectar com essa mulher, né, eu quero fazer parte do movimento com ela, porque eu tô vendo o amor no que ela tá falando. É o que eu falo, é um, a Mish criou um projeto que ele tem alma. Exato, falou perfeitamente. É isso que a gente sente, quando a gente se realmente conecta com o propósito. E aí ela sentou na minha frente, assim, na mesa da frente, sentou, ela virou pro lado, e eu olhei pra Vanessa, que é minha consultora, e eu falei, nós vamos estar no próximo. E ela falou, então tá, hein, quero estar. E eu falei, nós vamos estar e aqui estamos, né. É verdade. Então eu tô muito feliz com isso, assim, porque... E eu fico mais feliz pela confiança, né, muito feliz. E eu fico pensando, assim, que pra eu crescer aqui, eu preciso estar perto de pessoas que... Não só pessoas daqui, mas pessoas que têm os mesmos valores, né. Isso é importante. Porque não adianta... Tem várias coisas, né, que a gente pode fazer pra crescer, né. Mas eu queria estar perto de um movimento que tivesse valor. E tu sabe que a gente, essa edição, a gente tá sentindo muito isso, assim. A gente fechou os patrocínios antes de começar a ser vendido, né, o patrocínio... As pessoas buscaram, né. As pessoas buscaram antes da gente vender os cafés, começar a ofertar café de patrocínio. A gente não ofertou, já tava fechado. E é muito isso. E todo mundo que vem, vem pelo propósito. Porque tem alguma coisa no movimento que se alinha ao propósito do empreendedor da pessoa. E aí conecta ali, né. E aí, claro que é um caminhar junto, assim. A gente não vem de perfeição, não vem de, sabe. A gente dá o melhor que a gente consegue e tá tudo bem, sabe. Mas é isso aí que conecta. Que é a realidade. Porque é verdade. Que é real. É real. É que nem quando eu falo pro meu cliente, assim, né. Seja um cliente pessoa física que vai comprar uma mentoria, uma empreendedora que vai comprar uma mentoria. Ou uma empresa de pequeno, médio ou grande, pode. Sempre falo assim, ó. Eu vou te entregar a solução. Mas a gente vai construir essa solução juntas, né. E entre hoje e o dia que a gente chegar no que a gente conquistou, juntos, no que a gente quer conquistar. Vão ter várias coisas que vão acontecer. A gente vai se perder no meio do processo. A gente vai se incomodar um com o outro no meio do processo. Eu vou ficar insatisfeito contigo, tu vai ficar insatisfeito comigo. E tá tudo certo. Porque nada é perfeito, né. E o caminho de excelência tem isso, né. Ele é uma construção. É tijolo a tijolo. Tem falha. Então, a gente olha, aperfeiço. Primeiro a gente faz, depois a gente aperfeiçoa. É, porque eu sempre falo pras meninas. A vida não vai parar pra te... A vida não vai parar pra te... Pra te... Se organizar. As coisas vão ir acontecendo. E tu vai se organizando durante o processo. O movimento, ele é muito isso. Ele tem um ano. E ele foi se organizando conforme as portas foram se abrindo, né. Até estar aqui no grupo de área é uma porta que se abriu. Se eu fosse esperar fazer, de repente, um curso de oratória. Pra me expressar melhor. Ou de dicção. Eu talvez não estaria. Não teria agarrado essa oportunidade de estar aqui. Entende? Então, eu vou. E eu vou melhorando. Conforme eu vou fazendo. Nós vamos fazendo o programa. A gente vai melhorando. Vai se aperfeiçoando. Quanto mais tu faz, mais tu se aperfeiçoa. Melhor fica. Exato. E aí é sobre isso. E eu vejo que muitas vezes as empreendedoras têm muito isso. Talvez tu pegue muito isso também. Ah, mas aí eu ainda não estou pronta. Mas não é sobre ser perfeito. É sobre feito é melhor que perfeito, né. Exato. É sobre começar. E aperfeiçoando no caminho. E eu também acredito que... Qual é a evidência de que você não está pronta, né. Eu sempre falo isso pras minhas mentoradas, né. Mas qual é a evidência que você tem que você não está pronta, né. Às vezes as pessoas, elas criam crenças, né. E aí o nosso trabalho. Tu que também trabalha com o ensino, né. O nosso trabalho é desmistificar esse muro. É desconstruir esse muro. É mostrar o caminho, né. E até hoje de manhã eu fiquei muito emocionada, assim, com o feedback que eu recebi de uma mentorada minha. Eu cheguei de manhã no trabalho e eu coloquei o áudio, assim, enquanto eu arrumava minhas coisas e eu parei, assim. E eu falei muito obrigada, Deus, por esse momento. É, mas é assim que Deus fala com a gente, né. Eu sempre, assim, quando eu tenho qualquer dúvida de algo do movimento, assim, eu coloco em oração. E me manda um sinal de se é isso mesmo, se eu estou no caminho, se é dessa forma que eu tenho que fazer, né. E aí sempre vem, ou vem uma mensagem das empreendedoras ali, ou vem alguma coisa no direct, ou vem, esses dias eu coloquei um texto, um vídeo falando lá no dia do palco, lá no movimento, coloquei uma frase e veio uma mulher que esteve lá colocando que por ter me visto lá no palco, ela se sentiu com coragem de também começar a sair da zona de conforto, também, sabe. Então é sobre isso, a gente inspira outras mulheres, né. E a gente tem um presente pra ti, de uma pessoa que mandou um áudio pra ti, te dizendo que a gente tem a prova 9 do posicionamento e a gente pede pra alguém mandar um áudio pra como enxerga a empreendedora que está como convidada, e daí ela mandou um áudio pra você. Eu acredito que tudo tem um propósito e um momento certo pra acontecer. Quando eu conheci a Lili, eu cresci muito profissionalmente e pessoalmente, eu me reconectei comigo mesmo, e hoje nós nos reencontramos numa nova fase da minha vida, e ela tem sido muito importante nessa transição. A Lili é uma mulher, uma empreendedora forte, corajosa, que transcende amor, paixão pelo que ela faz, transcende alegria, luz. E é tão bom ouvir ela, estar com ela, participar das práticas que ela faz, porque ela faz ter tanta paixão quanto ela tem. E ela emana essa coragem, essa determinação que ela tem pras outras pessoas. Conviver com a Lili me torna mais corajosa, mais confiante, e estar vivendo uma trajetória junto ao lado dela, nesse momento tão importante na minha vida, tem sido muito importante. A Lili é uma empreendedora, uma mulher, uma profissional impecável, que só tem a crescer. E eu desejo muito sucesso e alegria na trajetória dela. Querida, né? Meu Deus, fiquei muito emocionada. Querida, quem mandou o áudio pra ti? Foi a Lili. Isso, foi ela mesmo. A gente já tinha mandado pra mim o contato dela, né? Verdade. E daí, porque eu ouvi que ela falou assim, ah, eu quero que ela venha fazer parte, não sei o que. E deu, ah, então, como é que eu consigo um áudio pra ela? Meu Deus. E eu entrei em contato com a Lili e falei, Lili, me manda o áudio, por favor. Falando da Lili, que me apresentou ela lá na Quero, né? Muito obrigada. Mas a gente traz, na verdade, esses áudios, realmente, às vezes, pra mostrar como as pessoas que convivem com a gente nos enxergam. Porque, às vezes, a gente esquece de olhar. E é tão legal, né, quando a gente recebe, eu também fui impactada, assim, como você, quando eu fui a entrevistada lá no meu primeiro podcast. Gente, isso. E é tão legal quando a gente vê as pessoas falando da gente dentro daquilo que é o nosso esforço de ser, né? Não que tem que ser um esforço, exatamente, mas a gente vai se lapidando, se construindo dia após dia. E a gente tem uma meta de, já, não, quero me posicionar assim, quero ser vistaçado. E aí, de repente, vem a pessoa e te fala aquilo que você tem se esmerado pra ser. É tão gratificante. Nossa, e eu sou uma pessoa bem forte, assim, né? Mas meu coração foi a mil agora. Suei e fiquei toda arrepiada. Que bom, sinais positivos. Obrigada, obrigada, obrigada. E aí, bem isso, porque a gente aprova a prova do nome dos posicionamentos, que é o nome do quadro, ele vem, a gente traz alguém pra falar pra ti como, eu peço pra elas descreverem como ela te enxerga, como ela, e às vezes é muito isso, às vezes a gente tá ali nas redes sociais diariamente, né, a nossa rotina mesmo, né, tentando, receba, né, fazer, mostrar aquele posicionamento, e aí vem o nosso quadro pra mostrar que realmente o nosso posicionamento tá alinhado ao que a gente busca, né? E isso, e ouvir ela me faz acreditar que tudo vale a pena, né, porque tem dias que é muito desafiador. Estamos no mesmo, né? Estamos no mesmo barco. Tem dias que é muito desafiador. Mesmo navio, como diz a Vânia, né? Tem dias, eu nunca pensei em desistir. Isso, né, poderia ter acontecido que... Não é uma opção. Nunca foi, né, quando eu decidi empreender, que eu saí da CLT, eu pensei, eu queimei a ponte que eu acabei de atravessar, e isso eu falo no meu trabalho. Eu falo que meu plano B é fazer o meu plano A dar certo. Então, assim, eu queimei a ponte, não existe. Daqui é só pra frente, né, então ouvir isso me mostra que vale a pena os dias que eu tô, né, cansada, estudando, ou que eu tô revendo alguma coisa, ou que eu tô me doando, me dedicando. Sim. É, e na verdade, o empreendedorismo feminino e o empreendedorismo em si não precisa ser sozinho e solitário. Nossa! Todos nós passamos por essas questões e o movimento vem mostrar muito isso, né? Tu já falou bastante do atendimento de vocês da Formari, e eu queria saber assim, ó, quando as pessoas quiserem entrar em contato, elas entram nas redes sociais, é no direct, como é que funciona pra ter o acesso, o primeiro acesso? Tá. A gente tem a nossa rede social, que é o Instagram, né, formari.gente, né, e ali no link, na bio, ali tem o meu WhatsApp, né, isso eu tento sempre, né, quem manda mensagem é a primeira pessoa a responder, sempre eu. Eu quero sempre dar as boas-vindas pra quem chega. E o direct também, né, então as pessoas, elas podem sempre fazer contato via direct ou WhatsApp, né. Ligar também, tem o nosso contato ali, a gente tem um telefone na Formari, mas às vezes é mais desafiador tu conseguir atender, né, uma ligação. É, é mais fácil. Mas aí a gente, eu sempre costumo, né, atender. Se eu tô com muita demanda, eu não consigo dar atenção, eu já repasso pra alguém do meu time, porque eu sei que às vezes a pessoa tá com muita urgência. Pode não ser a minha urgência naquele momento, mas é a urgência dela. Então eu respeito muito isso. E aí eles vão entrar em contato com ele e vocês vão marcar um primeiro atendimento, uma conversa pra entender o que a empreendedora quer, a pessoa quer, enfim. Isso aí, a primeira coisa é marcar uma conversa de diagnóstico, assim, eu sempre falo isso que é entender, né, porque a gente trabalha com um processo muito customizado, né, porque tu pode ter um desafio que vai ser o mesmo desafio dela, mas a forma como tu enxerga esse desafio, né, a tua construção interna é diferente da dela. Então a gente tem que ouvir, te entender, quais são os teus valores, o que é o teu objetivo, o quanto que tu tá conectada realmente com aquilo que tu deseja, tá pronta pra isso. E aí a partir dessa conversa a gente traça um plano de trabalho, que não é um plano de trabalho engessado, porque eu acredito que quando se fala de pessoas a gente não pode engessar, né. Isso é também algo que eu sempre falo. É, eu mudo o tempo todo, por isso que até quando a gente fala, a gente fala que é movimento, porque sobre isso, nenhuma edição é igual a outra e a gente vai muitas vezes, né, ajustando no processo também. A gente vai recebendo as empreendedoras, vai fazendo toda a escuta qualificada, o acolhimento, né, vai fazendo os programas e a gente vai ajustando conforme a necessidade de cada uma, porque algumas é produto, outras é serviço, né, então a gente vai tentando adaptar pra ficar boa, bom pra todo mundo, né. E sempre ouvindo também, né. Então a gente sempre tá o tempo todo aberto e no final a gente tem essa preocupação em fazer, né, um café de feedback pra saber como é que foi o evento, como foi a percepção, né, sobretudo de vocês que vêm como patrocinadoras, empreendedoras da frente, que estão investindo também no movimento pra ter essa luz e palco, né, dentro do que a gente tá movimentando naquele momento, naquela edição, né, então é movimento justamente por isso, porque ele vai se construindo junto, né, é o famoso juntas, somos mais, que a gente usa como mote e que não é só um jargão, ele realmente aqui se faz presente. Ele acontece e até o próprio café de boas-vindas que a gente fez agora, esses dias que tu não pode estar, né, também ele vem pra gente mostrar tudo que a gente vai entregar, né, como vocês vão poder usar os materiais, a gente daí tem os links de expectativas, então o que que tu deseja nesses quatro meses, assim como de autoconhecimento que a gente me ajudou, ela acabou elaborando, né, pra realmente a gente poder entender quais são os pontos ali, quem sabe a gente não vai ter um outro link agora da, que a Lili vai colaborar de fazer pra gente alguma outra coisa também, pra esse teu lado também, que tu tem conhecimento, porque a gente vai entendendo o nosso público daqui, né, esses dias eu vejo uma empreendedora de um outro local e falando não sei o que, porque daí não sei o que, daí eu digo assim, mas porque as mulheres, eu sei o que, falando lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu digo, mas tu já ouviu as mulheres de Santa Maria? Entende? E é isso que eu sinto, assim, quando eu criei o movimento, eu queria ouvir as nossas mulheres daqui, as nossas empreendedoras daqui, que quem é que fomenta o nosso negócio, que é uma compra da outra, a máquina girar, né, mas o que que nossas mulheres aqui estão criando, o que que elas escutam, qual é as dificuldades delas, como a gente pode o movimento desenvolver? Porque a roda gira diferente, né, então assim, eu sou de São Paulo, nascida e criada, eu morei praticamente 42 anos lá, 41, e quando eu cheguei aqui, eu fiz questão de ficar um ano, eu já vim com, eu atendo muito online também, né, essa coisa, hoje eu tô mais híbrida, mas atendo muito online, então eu já vim com a minha carteira de clientes, por isso que me possibilitou sair de uma grande metrópole pra vir pra uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que ainda aqui representativa, é uma cidade do interior comparada a São Paulo. e aí eu vim, e eu falei assim, não, eu quero aterrissar, eu quero entender, porque é uma outra cultura, é uma outra mentalidade. Tem choque de cultura. Claro que tem. Tem, tem. Claro que tem. Eu, quando cheguei em Santa Catarina, que é sul, e eu gaúcha, né, e eu tenho alguns clientes que até hoje me falam, mas essa gaúchinha é porreta aí, né, porque tem choque de cultura, né, e a gente tem que se adaptar a isso, né, e isso foi uma das coisas que eu comecei a pensar nesse processo todo de estar mais perto da minha cidade. E como que tu vê aqui em Santa Maria a palavra mentoria? Porque eu também sinto que é uma palavra que também já tá um pouco muito usada aqui em Santa Maria, né, as pessoas já dizem, ah, mas mais uma mentoria, né. Sabe o que que eu penso sobre isso? Eu penso o seguinte, não tá na palavra, tá no profissional, né, eu tenho certeza que alguém que desacredita num mentor, se sentar comigo, vai passar a acreditar, porque eu vou provar pra essa pessoa que a técnica que eu vou utilizar, eu vou mentorar ela de uma forma assertiva. Mas o quanto é difícil a gente reescrever, né? É, e é por isso que eu até falei que um dos desafios é estar aqui, né, estar no movimento, é poder falar, porque tem muita banalização, né, tem muitas pessoas que elas vão lá, fazem um curso, e aí elas... Te entreguei uma mensagem. Vem aqui, e elas, meu Deus, fizam um curso, uma coisa toda uau, né, tá, mas é raso, não é profundo. Não é profundo, é isso que eu sou a minha casa. Então, assim, aí tem o coaching, tem a mentoria, tem o treinador, né. Não, esses dias me mandaram lá, nós tivamos lá no coisa do movimento, né, no evento, ah, isso é coisa de coaching. Não, não é coisa de coaching. Como tem os rótulos, né, assim, os rótulos, assim como patrocínio. Tu não sabe o que eu perdi quando eu comecei com essa função de empreendedora patrocinadora, porque já tinha um rótulo, que patrocínio, eu invisto e não tenho retorno. Isso aqui, exatamente, é isso, né, eu invisto e não tenho retorno, eu invisto e não vejo algo diferente acontecendo no meu negócio. Então, meu, foi muito difícil, sim. E tu sabe por que que dessa vez tu conseguiu as patrocinadoras antes de fechar? Porque era tu, né, porque tu mostrou o valor que tinha, né, e aí é a mesma coisa da questão da mentoria, né, quando a gente consegue mostrar o valor do nosso trabalho, né, o quanto que aquilo que a gente vai fazer vai transformar, a gente consegue naturalmente. E eu vejo que é muito também, porque quem já fez parte também tá disseminando, as meninas, vem, as gurias, quem tá, quem já fez parte em movimento, e isso chama atenção, que deu certo, porque é uma coisa que tem uma energia boa. E claro que tem sempre coisas pra melhorar, a gente tá sempre aqui pra isso, mas a gente também tem que salientar os pontos positivos, né. Hoje de manhã foi engraçado, uma cliente minha falou assim, diz uma coisa pra mim, como é que eu tenho que te chamar? É terapeuta? É analista? É mentora? Porque, assim, quando eu penso na mentora, eu já penso num espírito que parece que eu falei, calma, não virei entidade ainda. Eu já acertando o meu nome, já é uma grande coisa. E tu trouxe um produto pra gente, um serviço pra gente, finalizando, né, nossa entrevista. Eu já tô louca pelo surpresinho. É, justamente pra desmistificar, né, essa questão da mentoria, né, vai ser, aqui vai ser uma mentora pra outra mentora, né, mas eu acho que isso é legal. Acho ótimo. É, acho perfeito. Acho que super comi, né? Eu acho ótimo, todo bom profissional precisa de um outro que eu pedi dele, né, eu tenho meu terapeuta, vira e mexe, eu faço as minhas mentorias também, hoje eu tô fazendo mentoria com a Ana Lisboa sobre visão sistêmica, e agora eu voltei ali. Olha só, eu adorei. É, e até mesmo pra trazer, pra mostrar pra vocês, né, o valor do método, né, pra gente tá mais próxima. Eu também acredito que, assim como eu, você é uma pessoa que vou divulgar o movimento, vocês também vão divulgar, né, aquilo que vocês acreditam, né. Você vai ver que a Miche é a chata do, tira a foto, marca, marca empreendedora, marca o movimento. Porque isso faz parte desse movimento. É que eu tô tentando reeducar, eu tô tentando reeducar o método do movimento. Tá certo. Vamos ser movimentar, se é pra ser movimentar, vamos ser movimentar. Nem começando pelos dedos, nos redes sociais, ali, de marcar as pessoas. Que é desafiador, né. Que é desafiador. Tu falou do Insta, que, ah, que eu falo bem no Insta, mas isso é um desafio pra mim. Eu tô me desafiando, né. Sim, então vai no bem. Mas geralmente é pra todo mundo, né. Sim, tem algum momento. Então eu coloquei aqui, né, você acaba de ganhar um presente de muito valor, né. Uma sessão de mentoria de autoconhecimento e carreira. E eu acredito que o mergulho é interno, né. Então quanto mais a gente mergulhar nas profundezas, melhor o resultado que a gente vai ter. Então eu coloquei também uma frase aqui, né. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo, né. Então que a gente possa criar muitas coisas juntas. E eu amo essa caneta, porque ela já me deu. Essa caneta é bem boa. Bem boa de escrever. É bem ótimo de escrever essa caneta. E um docinho, né. Porque eu acredito que tudo tem que ser doce, tem que ser leve. Porque tu tinha me dado aquele dia que eu fui lá e eu não comi, né. Aí a senhora, eu tava no plantão, tipo, ah, mas eu não tava comendo o meu chocolate. Abriu osso. Coisa boa. Tirou o fotinho. Será um prazer fazer essa sessão com vocês. Ai, igual a mãe. Ai, eu agradeço. Ok. Eu sempre boto na frente do rosto as coisas. Quer passar mais algum recado do teu empreender? Quer dizer mais alguma coisa pra gente? Que a gente já vai finalizando, então. Quero. Quero dizer, Santa Maria e região, né. Estou aberta, né. E quero muito estar mais próxima, né. Das empreendedoras daqui, das empresas daqui. Dos profissionais daqui. A Formari tem muito a oferecer pra o nosso público de Santa Maria. Nós somos daqui, né. E a gente quer crescer na nossa região. Esse é o nosso foco a partir desse ano. E eu tenho certeza que tudo que a gente viveu até chegar aqui, onde a gente chegou, pode contribuir muito com as pessoas daqui, da nossa cidade, da nossa região. Então, vai ser um prazer receber todo mundo na Formari, na nossa vida, né. No nosso empreender. E também quero deixar um recado para as mulheres empreendedoras, né. De que desafios sempre vão ter. Mas que a gente precisa ter coragem. A gente não pode perder, né. A ideia do que é o nosso sonho, né. O porquê que a gente está aqui. E quero que, através da minha história, inspire pessoas que, em algum momento, pensaram que não poderiam empreender. E eu estou aqui, porque eu também pensei isso lá atrás, né. Então, acredite. Se esse é o teu sonho, acredite. Quero convidar vocês para a gente fazer um brinde e finalizar, então, o nosso programa de hoje. Juntas somos mais, sempre. E gratidão. E você, continue nos acompanhando nas redes sociais, arrobaempreendedorismo e elas, assim também em todos os canais do Grupo Diário. E você, continue nos acompanhando nas redes sociais.